O Antônio já fez aí uma digressão, abriu o caminho para nós começarmos a discussão ou a expor nossas ideias. Como você voltou para o episódio dos chineses na Unicamp, em 1978, eles vieram aqui logo depois do reconhecimento da China pelos Estados Unidos e pelo Brasil, eles vieram numa missão de informação. Um deles tirou até uma foto embaixo de Itaipu, ali da usina de Itaipu, e trouxe a foto para a gente ver. Foi um debate muito interessante que eles ouviam muito, eles queriam saber como é que se constituiu esse processo de industrialização e desenvolvimento do Brasil, que eles sabiam que era o processo mais exitoso entre os países da periferia. O Brasil era, assim, de longe, o país que, primeiro, tinha todos os setores, estava no estado da arte, ou seja, todos os setores que constituíam a indústria naquele momento, a indústria global naquele momento, estavam no Brasil. Quase todas as empresas estrangeiras, se olhar o setor de bens de capital, por exemplo, sobretudo os de encomenda que tinham a ver com os projetos de investimento público, estavam todas aqui, nós tínhamos mais empresas produtoras de bens de capital por de encomenda do que os Estados Unidos, mais empresas estrangeiras, estavam todas aqui. Então, os chineses queriam, na verdade, averiguar, discutir, compreender, eles são muito assim, eles querem compreender, eles não têm essa arrogância ocidental de achar que sabe tudo, que tem a chave para tudo, etc. E nós explicamos a eles que o Brasil viveu, no período de industrialização, o Neto pode confirmar isso, uma articulação muito virtuosa entre os bancos públicos, as empresas públicas e o setor privado. Nós realizávamos um processo de coordenação que culminava em uma taxa de investimento razoavelmente elevada, bem mais elevada do que as que se seguiram depois do período, digamos, neoliberal, que começa logo depois, e a gente pode discutir isso, começa logo depois da crise da dívida externa. Então, isso que o Antônio Martins estava levantando, da coexistência de certos fenômenos que parecem que não têm uma ligação com outro, mas o fato é que nós tínhamos, inclusive, eu vou lembrar, um setor ou empresas importantes que se dedicavam à produção de bens de informática, que era a Itautec e a Cobra. Então, nós estávamos ali, e depois eu conto um episódio nos Estados Unidos que confirma uma certa suspeita, o fato é que, quando a Cláudia quis dar dívida externa, porque ela decorre de uma tentativa e que não pode ser explicada apenas pelo desejo do Brasil de financiar o segundo PND, que era o programa do presidente Geisel, com financiamento externo. Você tinha uma outra lógica aí, isso ocorre depois da crise do petróleo, em 1973, são dois choques do petróleo, mas o primeiro é que presidiu quase toda essa etapa do segundo PND, de 1974 para frente, que é uma tentativa de fazer a industrialização brasileira avançar mesmo depois do choque do petróleo, e aí foi concebida uma articulação entre financiamento externo e investimento e nos setores básicos da economia, chamados setores, com perdão da palavra, non-tradables, que estavam não abertos ao comércio exterior, e, portanto, isso teve uma implicação que a gente vai ver depois, porque a maior parte do endividamento externo foi feito pelas empresas estatais, que o setor privado tinha começado a recuar e ia, na verdade, a se ajustar a partir da crise do choque do petróleo, do final dos anos 70, 73, 74, e as empresas públicas foram utilizadas como instrumentos de captação de financiamento externo. Isso tinha uma razão na concepção do Mário Henrique Simonsen, que era o ministro da época, em que era preciso, na verdade, induzir as empresas a tomarem financiamento externo, barato, porque a taxa de juros estava muito baixa em termos internacionais, a taxa de juros, a prime rate americana, não era superior a 6%, os empréstimos ao Brasil eram relativamente baratos, se comparados com as taxas domésticas, e isso estimulou um processo de endividamento externo, uma aceleração do processo de industrialização, não, diria-se, sobretudo nos setores básicos, mas não só, porque havia um projeto de qualificar a industrialização brasileira a partir da entrada na terceira revolução industrial, que é a terceira revolução industrial, que era a da informática. Nós dizem alguns, e é verdade, que estamos na quarta, que é a da inteligência artificial, a da robótica, etc. Não que isso não existisse lá, mas isso foi um desenvolvimento progressivo e muito forte, que depois vai explicar uma parte da nossa complicação para retomar o desenvolvimento, ou a industrialização. O fato é que, durante os anos 80, eu estive no governo, a preocupação era preservar um pouco a indústria nacional e enfrentar a questão da hiperinflação, que, na verdade, resistia. E, às vezes, a hiperinflação foi debelada, na verdade, em 1994, para o Plano Real. E, às vezes, eu brinco, às vezes, com meus amigos chineses também, dizendo que há bens que vêm para o mal. Quer dizer, o fim da hiperinflação foi o início da nossa desindustrialização. Se você quer marcar o início, é 94, ou seja, nós tivemos um período relativamente longo, não tão longo, mas de 94 a 99, em que a taxa de câmbio ficou extremamente valorizada. Foi extremamente valorizada, e essa valorização foi garantida por uma taxa de juros elevadíssima. A taxa Selic, que é a taxa básica, não é a taxa que as empresas tomavam empréstimo. A taxa básica, aquela que regula as relações dentro dos bancos, entre os bancos e o Banco Central. Essa é a função da taxa básica. Ou as operações de mercado monetário de curto prazo. Essa é a função da taxa básica. Agora, a taxa ativa de empréstimo estava em torno de 40%, 30%. Era um absurdo. E o câmbio valorizado. Nesse período, ainda sobreviviam alguns empresários brasileiros, que eu tive a oportunidade de conhecer, industriais. Alguns vivem ainda, outros morreram, como é o caso do Antônio Hermínio, do Mindlin. Mas o Mindlin me disse claramente, numa reunião, num jantar, que ele iria vender a Metal Lever, porque ele não aguentava mais a pressão das importações. Porque você barateou as importações e deu uma cacetada nos juros, de modo que a economia brasileira iniciou um processo agudo de desindustrialização. Agudo. Nós saímos de... A indústria de transformação tinha aproximadamente uma participação, no início dos 80, de 27,5%. A indústria de transformação. Não estou excluindo aí a indústria extrativa. A indústria de transformação. Ou seja, a manufatura brasileira. E isso caiu, foi caindo, já no final do governo Fernando Henrique, estava num nível parecido com 16, 17. Agora está em 9. Ó, agora está em 9. Então, foi uma... Foi a desindustrialização, uma das desindustrializações mais rápidas do mundo. Do mundo. Não há paralelo. Eu queria fazer uma menção para um outro fato. Nos anos 80, com o reconhecimento da China, a economia mundial começa a sofrer uma transformação muito importante, que é a liberalização do movimento de capitais, a valorização extrema do dólar, a abertura das contas de capital, ou a abertura dos países para um movimento de capitais, favoreceu particularmente os Estados Unidos, que tem um mercado financeiro muito líquido e profundo. Então, os capitais começaram a se mover da Europa para lá, dos movimentos de crise nos países emergentes. Entrava dinheiro lá, ficou muito... A taxa de juros americana ficou baixa. Não porque o Federal Reserve botou ali embaixo, mas porque entrava muito capital lá, buscando oportunidades de investimento, que deu origem, se vocês quiserem, à crise de 2008. Leva tempo isso para você gerar uma crise. Mas, enfim, paralelamente, ocorre uma mobilidade do capital americano para a China, assim como do capital europeu também, porque a Europa se vê danificada pela política americana. Eu estive, só para fazer um... Eu estive em Belgrado, quando ocorreu a reunião do Fundo Monetário Internacional, em que os europeus tentaram empurrar para os americanos a ideia da conta de substituição. Eles queriam substituir o dólar por uma cesta de moedas. Ocorre que o Volcker, que acabou de morrer ano passado, que eu conheci bem, por razões profissionais, foi para os Estados Unidos, subiu a taxa de juros e nos derrubou, nos enfiou na hiperinflação. Estou voltando um pouco, mas eu quero ir um pouco para frente de novo e lembrar que essa transformação ocorre em 79. A partir dos 80, entra o Reagan, a Tati já estava lá, e começa a, na verdade, a desregulamentação. Você começa a abrir os mercados, sobretudo para o capital financeiro. Só que o movimento foi assim... Você olha um gráfico, que eu poderia mostrar, se eu não tenho a menor habilidade nesse negócio, você olha um gráfico da entrada de capitais nos Estados Unidos, depois de 79, 80, é impressionante. É uma aula de economia financeira internacional. A curva, ela inclina para cima de uma maneira absurda. E, ao mesmo tempo, você tem uma tremenda saída de capitais produtivos. Para onde eles vão? Para o país que tinha, nessa ocasião, taxa de câmbio desvalorizada e um projeto de industrialização muito ousado, que é a China. Quando a gente fala do movimento dos capitais para a China, as pessoas falam assim, não foi tanto, foi quase tudo. Quase todas as empresas americanas, desde as produtoras de tênis, de sapatos esportivos, até as que produzem essas coisas aqui, isso aqui, viu, Neto? Você estava te atrapalhando. Isso aqui é tudo produção chinesa. Certo? Você tem algumas montadoras fora da China, mas é tudo produção chinesa. Então, ocorreu, no momento em que o Brasil está, na verdade, executando as suas políticas de abertura comercial, etc., um câmbio valorizado. E a China está começando a encetar seu movimento de industrialização. Se vocês forem olhar o que acontece nos vários setores da indústria brasileira, nos vários setores da indústria brasileira, e olhar o meu amigo Wilson Cano, que, desgraçadamente, morreu há pouco tempo atrás, ele fez um estudo sobre a penetração setorial das importações de manufaturas. É uma coisa devastadora. É claro que isso tem... E os chineses, é o seguinte. O pessoal diz, não, mas o chinês produz com salários muito baixos, mão de obra muito barata. É verdade isso no início do processo de industrialização. Agora não é mais. Agora não é mais, porque eles estão centrados sobre as escadas de produção, que são monumentais. Quem já foi à China vê uma fábrica, por exemplo, de televisores ou de laptops, como essa Lenovo. Vai lá, você fica impressionado, porque é um negócio enorme, imenso, uma fábrica de montagem. E eles têm agora um programa de avanço tecnológico, não preciso nem dizer, a discussão da 5G mostra como é, mas não é só nesse setor. É em vários setores que eles desenvolvem, eles estão apoiados agora no avanço tecnológico, na liderança tecnológica que eles têm em relação ao mercado. Bom, então, a nossa desindustrialização ela ocorre em paralelo, em simultâneo à escalada chinesa. E uma coisa tem a ver com a outra. Nós nos transformamos, como disse o Martins, em produtores de commodities não processadas. Eles são os grandes demandantes dessas commodities, sobretudo milho e soja. O pessoal fica falando do arroz, mas o arroz, o Brasil só é um pequeno exportador de arroz. Os grandes exportadores são todos asiáticos. Tailândia, etc. A própria Malásia, etc. São os grandes exportadores. O Brasil tem uma participação de 1% na exportação global de arroz. O que o Brasil fez foi não usar, foi acabar os estoques reguladores. nós tínhamos estoques reguladores para impedir esses... Porque... É o seguinte, só quem não tem a menor noção da história dos mercados internacionais de commodities pode achar que você pode entregar as bolsas de futuros à regulação dos preços da sua comida. Porque as bolsas de futuros só exacerbam uma flutuação de preços que já está ocorrendo pelo uso de opções e outros instrumentos derivativos. Então, a discussão que nós estamos ouvindo aqui, mas estou fazendo um parêntese só. Vida no Brasil é absolutamente patética. Mas, enfim, vou voltar para a questão da industrialização. Então, nós perdemos, por exemplo, o Brasil tem, por acaso, um setor eletroeletrônico digno desse nome? Como é que nós... Como é que nós... São as televisões de... Como é que chamam essas televisões? Retilíneas, né? Como chamam elas? De tela... Né? Plasma. Plasma. Plasma, isso. Obrigado. São feitas aonde? São feitas na Zona Franca de Manaus. Certo? Não é? Aí é o seguinte, nós só montamos a televisão. É uma montagem, porque vem tudo lá, como diz o Neto, da China. Certo? A China... Nós tínhamos uma participação na manufatura mundial de uns 3%, mais que a China em 1980. Mais que a China em 1980. hoje a participação da China na manufatura mundial, eu fico até com vergonha de falar, é de 28%. E do Brasil continua... O Brasil não está nem entre os 10 países mais importantes como na produção manufatureira. Acabou de sair essa informação pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Eu fico brincando, acho que eles vão ter que mudar o nome de CNI para CNI nada, porque daqui a pouco nós não vamos ter mais nenhuma resta de estrutura. Estou exagerando, não é verdade. mas é preocupante, porque, na verdade, nossa participação na indústria manufatureira é entre 9% e 10%, depende de como você faz a conta. Nós caímos de 27% para 9% a 10%. Agora, quais são os impactos que isso tem sobre o restante da economia? São muito graves, porque o Brasil é uma economia, hoje, é uma sociedade urbanizada. 80% da população está nas cidades e depende da inter-relação entre os setores, manufatura, muitas cidades têm uma participação grande da agricultura, mas, como disse o Antônio Martins muito bem, o agronegócio brasileiro cria pouco emprego e tem pouco impacto sobre a demanda industrial, que a maior parte dos produtos são importados. Então, mais que isso, para fazer uma consideração mais estrutural, quando nós falamos em indústria, hoje, nós estamos falando da mesma coisa da qual falávamos em 1960 ou 70. O pessoal diz, houve desindustrialização no Brasil. é verdade. Porém, na economia mundial, o que você está observando, é uma hiperindustrialização. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. O que quer dizer com isso? A indústria não é uma coleção de fábricas, é também, mas a indústria, sobretudo, é um método de produzir, é uma forma de produzir. isso está embutido na agricultura, hoje, se vocês forem ao Centro-Oeste, é uma fazenda grande, vocês vão observar que quase todos os, as máquinas e a operação é uma fábrica, que tem pouquíssimos trabalhadores, é uma fábrica. você tem a semeadeira, você tem a colheitadeira, você tem a irrigação, é tudo feito de um centro tecnológico lá que automaticamente dirige as coisas. Só que a maior parte desses produtos não são produzidos aqui, são importados. Então, o bom impacto que você tem na venda de commodities não se traduz numa irrigação do setor produtivo e industrial brasileiro. A mesma coisa ocorre nos serviços, nós estamos observando, fazendo agora, praticando um ato de indústria de serviços. Olha só, a tecnologia que nós estamos usando não é tecnologia industrial, mas nós estamos usando para prestar um serviço. E isso vai se espalhar. nós temos vários problemas. Nós temos o problema do nosso atraso tecnológico. O meu medo desse governo é muito grande porque ele não tem nenhuma capacidade. Vocês ouviram alguma vez o Paulo Guedes ou um deles falar de indústria ou falar de ciência e tecnologia? se não tiver nenhum programa de ciência e tecnologia, nenhum programa de recuperação industrial, focando setores que são estratégicos para nós, nós podíamos, por exemplo, ter usado esse avanço do agronegócio com um pouco de inteligência para que houvesse uma circulação, uma interpenetração de decisões entre o agronegócio e o setor industrial. Claro que isso não é fácil, mas devia ter sido tentado. Então, eu quero dizer que a desindustrialização é uma coisa muito penosa porque ela, na verdade, significa que nós vamos ter uma especialização regressiva. Regressiva por quê? Porque nós somos exportadores de grãos e, na verdade, entre o grão e a exportação não há nenhum processamento. Nós podíamos, exportar muito farelo de soza, mas nós exportamos, estou falando uma coisa assim, exportamos mais soja em grão do que qualquer outra coisa. Assim também em relação a, nós somos exportadores de importância de minério de ferro, mas também com pouco processamento. Isso é uma regressão e os efeitos sobre o trabalho são muito sérios porque, assim, vamos voltar à economia mundial. O fenômeno da precarização é um fenômeno global que decorre exatamente das mudanças, não só das mudanças tecnológicas, mas no fato de que a manufatura está toda ela concentrada na China. Então, os empregos, a perda de empregos industriais nos Estados Unidos e na Europa, talvez a exceção da Alemanha, é uma coisa devastadora. Não é por acaso que você tenha a revolta dos coletos amarelos, que você tenha agora essa situação americana muito conflitiva e muito aguda. Os Estados Unidos, na verdade, estão vivendo um momento nessa eleição. eu diria que é de pré-guerra civil, se não houver de pré-guerra civil. O que aconteceu no Brasil? Aconteceu nos Estados Unidos, ou seja, uma tremenda desindustrialização, sobretudo naquele nordeste americano, que hoje é chamado Cinturão da Ferrugem. Quem desce de Chicago, quem desce de Chicago para Nova York tem uma visão trágica do que aconteceu. São fábricas desmontando, é gente que, na verdade, mora em... as pessoas não sabem, mora no carro ou mora em barracas. A Califórnia, a mesma coisa, hoje mesmo saiu uma matéria sobre a Califórnia. Então, esse fenômeno é um fenômeno terrível, porque a precarização foi devastadora. Hoje, cerca de 40% da força de trabalho americana está em funções em tempo parcial ou em funções precárias. Isso, as estatísticas americanas não mostram isso, mas se você for a fundo na observação, você vai ver que essa é uma situação que explica em boa medida o que você tem. redução do número de sindicalizados, a queda no número de sindicalizados é impressionante, portanto, perda de poder de barganha dos trabalhadores. Dois economistas conservadores, Lauren Summers, escreveu um artigo outro dia muito interessante naquela NBR, National Bureau of Economic Research, escreveu um artigo dizendo olha, na verdade, você pega ao longo dos 80 para cá, o que aconteceu com os salários médios dos trabalhadores é que eles estagnaram ou caíram, dependendo da faixa de renda que você pega. Então, é o seguinte, nós estamos vivendo esse momento e nesse momento eu acho que nós estamos completamente fora do ar. A política econômica brasileira está fora do ar. Ela está pensando num mundo que não existe mais. Francamente, não existe mais. Então, o senhor Paulo Guedes quer fazer o trabalho por hora aqui, quer introduzir a carteira verde e amarela em que o trabalhador entrega, como diz um filósofo italiano, pacotes de tempo para o seu empregador e ele mesmo ficar abandonado sem proteção, sem proteção social, etc. Então, isso me preocupa muito porque a forma como as pessoas veem, a visão, a percepção é muito importante. E eu não vejo nesse governo nenhuma possibilidade de uma mudança radical de percepção, de visão, porque eles têm uma ideia muito primitiva e tosca do que, como funciona o capitalismo. O Paulo Guedes pensa no capitalismo dos anos 70, lá de Chicago. Não existe mais. Já era. já era ruim naquele tempo, imagina agora, não percebe nada. É um tapa-olhos, é um negócio que impede as pessoas de enxergar o que está acontecendo. Então, a gente tem que ter coragem de olhar essas transformações e olhar o Brasil nessas transformações, o que me deixa muito preocupado. Eu não sou pessimista, não, ao contrário. Se eu fosse pessimista, eu não seria palmeirense, então, eu sou otimista. mas eu quero dizer que a gente tem que ficar de olho aberto porque o Brasil está assumindo posturas e tomando decisões políticas muito negativas em relação a tudo isso que está acontecendo na economia mundial e na sociedade no mundo inteiro. E é isso que eu tinha a dizer. que eu tinha a dizer. E aí que eu tinha a dizer. E aí que eu tinha a dizer.